. Nós escolhemos a Bogotá-Colombia para se lastrar este evento porque os principais desplegues de FTCH agora, neste ano, com certeza serão em Bogotá-Colombia. Nós fizemos os três anteriores, dois em Brasil e uma universidade de México e podemos dizer que a decisão foi muito correta. A quantidade de pessoas, o aspecto de participação dos principais keynote speakers, eu penso que nós temos sucesso e estamos tendo sucesso. Foi uma grande surpresa. Nós temos uma fase inicial, uma dificuldade de chegar à condição. Isso seria uma boa escolha, mas não há dúvida que foi uma boa escolha. Que bom. Estava pensando em quem estão aqui? Gente de governo? Gente que toma decisões? Sim. A participação são as principais empresas de telecomunicação da região da América Latina, da região Andina. Temos a gente das principais empresas de telecomunicação, as empresas de incumbentes. Temos os fornecedores e administradores de equipamentos. E também temos a participação das pequenas empresas que têm interesse em fazer o despliegue de FFTH no mercado regional. Há uma coisa que é importante e é por que investir em FFTH em estes países, particularmente em Colômbia? Porque a tecnologia que nós, não somente nós, mas o mundo reconhecemos como tecnologia prova de futuro. Então, estamos falando da aplicação de uma tecnologia que irá ser utilizada por 10 ou 20 anos sem haver necessidade de uma inversão muito alta. Entendemos que a inversão inicial é custosa, mas se faz agora. Estarás no estado de arte da tecnologia. O conceito de FFTH junto com a aplicação da tecnologia de mobilidade, com a tecnologia 4G LTE, é o futuro de todos os países para ser competitivos. E aí 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 Obrigado.